Mecais transferência toda e já teve mudança de time aqui. Leo Barba, conta pra gente, teve a ver com a caneta ou não teve? Eu acho que teve, eu acho que teve sim. Mas aí, eu dei o lençol no jogo, ninguém colocou o lençol, né? Mas vou descontar hoje, pode descontar aí. Major, na última vez que teve aqui, deixou dois. Conta pra gente como é que é voltar pra cá, promete mais gol? Eu infelizmente não pude comparecer na última pelada, que homenagearam o meu amigo Aleixo, né? Fiquei muito triste pelo que aconteceu. Um cara fantástico, gente boa. Se por acaso eu fizer um gol, vai ser uma homenagem pra ele. Legal, legal, bacana demais. E fala sobre essa movimentação do mercado aí, galera trocando de time. Como é que funciona aí essa regra de mercado de transferência pra vocês, hein? É, o pessoal que comanda a pelada, né? Eles fizeram uma forma pra deixar bem equilibrado, porque eu soube que no outro jogo foi meio pesado pra um lado, né? Então, eu acabei vindo parar aqui, a gente é profissional e vai dar o gás, né? O mercado de transferência fica a cargo do Leandro e do Rafael Portela. Sendo que o Rafael Portela puxa pro lado dele sempre, né? Então é meio difícil, mas hoje eu acho que tá bem equilibrado. Cada capitão que lute pelo seu, né? É, cada capitão que lute pelo seu. Hoje é... vamos pra dentro que hoje a vitória é nossa. Se gol, mídia, muito mais emoção no seu futebol. Começando mais uma edição do clássico inglês em São Cristóvão. O clássico já tá sendo assim, abraçado por São Cristóvão. Manchester City, Liverpool. Mais uma edição da tradicional pelada dessa galera que você confere já pela terceira vez com cobertura total. Se gol, mídia, muito mais emoção no seu futebol. Começando o time... Oi? Futemaster na tela desse gol, mídia. Pra você conferir no nosso canal do YouTube. Se manda a equipe do Liverpool. Aqui pela direita vai pintar lançamento longo. Bolão, hein? Bolão pra área. Pra corrida do Zé Moura. A bola tocada mais atrás. Vai pintar levantamento. Passa direto. É só tiro de meta. Para a equipe do City. Primeiros movimentos. Primeiro lance de ataque da equipe de vermelho. Sede de bola da equipe do City. Vem aqui pela esquerda. O trabalho do camisa 6, o Pedro Almeida. Recomeçando com o Alisson. O toque... Trabalho defensivo. Alisson de volta no Pedro Almeida. Lembrando que a gente na última partida entre eles... A gente tocou muito no ponto do calor que estava terrível aqui no Rio de Janeiro. Dessa vez a parada virou. Agora o desafio é chuva. Recomeça no campo de defesa. O Rafael Senhorelli pela equipe do City. Lançamento não foi como esperado. Recuperação do Liverpool. Trabalho com o Gabriel Schwartz. Rapaz, a bola mal recuada. Adiantou. É impressão. Minho rolou um pênaltizinho ali, hein? Ele marcou pênalti. No primeiro lance de jogo, um pênalti marcado para o City. Sobre o Major. Ele adiantou a bola um pouquinho por ali. O toque veio com atraso. O Alisson deu o recuo de bola ali na zaga. E chegaram atrasados no Major. O Major tem o pênalti para fazer a cobrança. Com a camisa 10 do City. A chance do primeiro contra o goleiro Thiago Oliveira. Major para a bola. Partiu. Bateu. Bola na rede. E gol do Manchester City. E a comemoração já tem polêmica. Pintou o chororô na comemoração ali, cara. E na comemoração, a justa homenagem que ele prometeu para o Aleixo. O amigo da rapaziada que deixou a galera recentemente. Justíssima homenagem na comemoração. Ficou marcado aí na comemoração do Major. O Major. O Major. O Major. O Major. O placar aberto em São Cristóvão. Um para o Manchester City. Zero para o Liverpool já nos primeiros minutos de jogo. E agora um choque. E é tentando a ultrapassagem por ali. E ficou no chão. A falta marcada para a equipe do City. Bacana aí a homenagem no gol. A homenagem do Major para o Aleixo no gol marcado agora. Já no comecinho do jogo. Diferente da última vez que demorou a beça a sair o primeiro, se não me engano. No último jogo, no último confronto entre eles. E dessa vez, já praticamente no primeiro minuto de jogo, 1x0 para o City. E a virada de bola agora para o Camisa 6. Que é o De Paula. Eu tinha falado o Pedro Almeida, mas Pedro Almeida é o 6 do Liverpool. Virada de bola, vai sobrando para o Sabrá. Tem lançamento. Domínio, categoria. Categoria aqui do Camisa 9, o Ricardinho. Sequência está jogada na ponta esquerda. Vai pintar lançamento para a área. Vai chegando o Ricardinho. Evita a saída. Não evita. Ela sai pela linha de fundo. Era uma boa chance por ali. Só tiro de meta. Já cobrado. E no detalhe, faltou o goleiro dessa vez para o City. Goleirão que prometeu que vinha, pelo visto não veio. Recomeça o Marcelo Maciel. Domínio da posse de bola. Virada lá na direita para o Renatinho. Falou com a gente agora há pouco, capitão da equipe do City. Trabalho pelo meio, virada. Deu um trabalhinho para o De Paula por ali, mas ele consertou o lance. Bota no chão. De três dedos o toque na frente para o Major Proteção do Camisa 5, que é o Rafael Falasque. Recomeça com o Pedro Copelli. Camisa 17, trabalha com o Léo Barba, deu uma palavrinha com a gente agora há pouco. Recomeço de bola lá do lado esquerdo. O trabalho do Sabrá com o Léo Barba, ele faz a inversão. Tem um corta-luz por ali do João Vicente. A bola sobra com o Woodson. Recebe o Pedro Copelli. De volta no Woodson. A tabela sai. São três na marcação por ali. Lateral livre, um pouquinho pela direita. Léo Barba domina, bota no chão. Tranquiliza a equipe do City. O trabalho defensivo com o Marcelo Maciel. Bota no chão. Já pressionado por ali. Recomeça com o Binho. Virada para o Renatinho na direita. O capitão da equipe de azul trabalha pelo meio. Recebe de volta o Binho. Bom lançamento, hein? Bolão para o Major. Ele tentou escorar para quem chegava, que era o Rafael Signorelli. Boa recuperação da equipe de vermelho. Se manda o Liverpool. Tem ultrapassagem na ponta esquerda. Demoraram a encontrar por ali. Agora tentou na ponta direita. Mas estava na banheira o Ricardinho. E o jogo está parado. Saída de bola com a equipe do City. Aqui pela direita. Se gol midi, é muito mais emoção no seu futebol. Cobertura total. Doença amistosa. O footmaster. Liverpool e Manchester City. Aqui em São Cristóvão. Que recentemente recebeu uma amistosa entre São Cristóvão e Rússia. Tão inesperado quanto um confronto Manchester City e Liverpool. Aqui onde nasceu o fenômeno. Reposição do goleiro Thiago Oliveira. Aqui do lado direito com o Hudson. Acelera. Tem uma avenida aqui à frente, hein? Dele com o Pedro Copelli. Bola na ultrapassagem pela direita. Fez o giro no meio de dois marcadores. Trabalha com o Léo Barba. Bola pelo meio. Buscava por ali o pivô. Recuperação do City. Mas tava tão na banheira. Mas tão na banheira. Que dá pra dizer que a água da chuva é pra completar o banho da banheira, nesse caso. Simão do Livre vai dar atentada aí, rapaz. Ela volta. Eu vi uma pequena caneta. Uma caneta de leve ali, hein? A sobra agora da equipe de vermelho. A proteção do Rafael Falasca. A bola volta toda para o goleiro Thiago Oliveira. Que vira o jogo lá do lado esquerdo com o Sabra. Bota no chão. Deixa curtinho com o Pedro Copelli. Virada aqui na direita com o Woodson. Deixada curta com o Léo Barba. De volta no Woodson. Vai mantendo mais a posse de bola do Liverpool. Recomeça o Rafael. Virada com o Alisson. Bola do lado esquerdo. Mantém a posse de bola de 135% da equipe do Liverpool agora. Lançamento longo. Rebatida. Direta. E a sobra novamente com o goleiro Thiago Oliveira. O Alisson trabalha com o Sabra. Na virada, no tempo de bola, leva vantagem. O De Paula levou bem a vantagem. Bota na frente. Tem outra passagem. A bola era boa para o Major. E o Alisson afasta para escanteio. Para a equipe do City. Rapaz, o De Paula aqui... O De Paula foi na experiência. Levou vantagem aqui no tempo do kick de bola. Escanteio para o City. Pelo lado esquerdo. Vai pintar a cobrança. A bola... Ih, rapaz. Enganou o goleiro na sobra. E aí? Dá para definir, rapaz. O Major deu bobeada na sobra. O Major de novo. Defende o goleiro. Que isso? Que sequência é essa, cara? O escanteio foi quase rasteiro. Enganou o goleiro. E na sobra o Major fez o que você viu agora aí. Meu amigo, como é que vai explicar uma dessa, hein? Bom, o de pênalti ele deixou, né? Está tudo certo. Recomeça a equipe do City. Se tivesse perdido o pênalti e feito isso agora... Meu irmão, como é que ia ficar para o lado dele? Lançamento longo, mas muito em profundidade. Fácil, fácil para o goleiro Thiago Oliveira. E você que quer contar com a equipe Segou o Mídia. Contar com um show de transmissão no seu evento, na sua competição, no seu amistoso. Entre em contato com a gente pelas nossas mídias para garantir, sem dúvida, muito mais emoção no seu futebol. E o City já se reorganiza. A bandeira subiu, bem que eu tinha visto aqui. O Major estava na banheira de novo. E o jogo está parado. Marcado impedimento. E a cobrança rapidinha da equipe do Livre porque tem pressa. Porque estamos no começo só, mas mesmo assim já está em desvantagem a equipe de vermelho. Recomeça o Hudson, cercado por ali. Vai tentar na individual. Derrubado, falta sobre ele. O Marcelo Maciel exagerou um pouco na dose ali, na carga. Derrubado o Hudson, vai se levantando. Sempre ele com o Pedro Copelli por ali, a dupla aqui pela direita. A bola na ultrapassagem. A bandeira subiu. Nesse caso eu tenho minhas dúvidas, mas fato é que está marcado o impedimento da equipe do Liverpool. Recomeça o City com o De Paula aqui pela esquerda. Trabalho com o Marcelo Maciel. Virada de jogo para o Renatinho. Deixou curta, recebe de volta. No carrinho, na bola. Na bola. Ele parou. Não entendi nada agora, mas a recuperação do Renatinho. A inversão. Domínio no peito do Hudson, mas faltou força por ali. E aí faltou o entrosamento da galera. Pedro Copelli na categoria. Vai distribuindo agora na direita. O Hudson recebe o passe meio mascado. Leo Barba conserta. A bola bate por último no Hudson e sai a lateral. Cobrado o lateral. Recebe o Major. Deixa curto. Com o Rafael Signorelli. Dele para o Marcelo Maciel. Acaba saindo errado a virada. Recuperação do Paulo Otaviano. Faz a inversão agora na direita. Bola para o Hudson. Esticada buscando o Ricardinho. Afasta a zaga com o Gabriel Schwartz. Ele e o Júnior Secão fazendo a dupla de zaga da equipe de azul. Lá para a direita vai o Renatinho. Deixa com o Gustavo. Gustavo voltando com o Renatinho. Vai pintar levantamento. Pintou um direto. Rapaquei está confiante no Renatinho. Mandou diretão. Pela linha de fundo. Só tiro de meta. Vai o Thiago Oliveira na cobrança. Recomeçando a equipe de vermelho com o Pedro Copelli. A tabela sai. Marcado por dois. Mais um corte por ali. Está todo mundo marcado. Ele recomeça com o Léo Barba. Deu ladrão por ali. Volta tudo com o Rafael Falasca. Virada com o Alisson. Dele para o Sabrá. Pedro Copelli inverteu o lado. Foi lá para a esquerda. Recomeça o Alisson. Trabalho curtinho. Esticada buscando o Ricardinho na ponta esquerda. Vai tentar levar no X1. Passou pelo primeiro. Não passou pelo segundo. Tem o desarme por ali. Bem na recuperação o Renatinho. Deu um pique brabo o Renatinho para voltar ali e recuperar. Recebe o De Paula. Bola pelo meio. Trabalho do Rafael Signorelli. Com o Marcelo Maciel. Virada na direita para o Renatinho. Deixa com o Gustavo. Se manda o City. Vai tentando segurar um pouco mais a posse de bola. Que foi durante muito tempo do Liverpool. A disputa ficou melhor para o Liverpool agora. Três contra três no contra-ataque. Levou no X1. Ultrapassou em velocidade. Tenta mais um corte por ali. O Zé Moura vai tentar de longe. E bola na rede. Um golaço. Gol do Liverpool. E um golaço do Léo Moura. Numa jogada individual. Cortou o primeiro. Cortou o segundo. Teve gente no chão por ali. E colocadinha. R1 bola essa. R1 bola no canto esquerdo do goleiro. É o empate do Liverpool. Em São Cristóvão. Você não ouviu errado. Empate do Liverpool em São Cristóvão. Um a um no placar do clássico inglês. Rapaz. Golzinho de R1 bola. Colocadinha no jeito. Na categoria. Tudo igual no placar. E recomeça o De Paula. Que não é Patrick. Bola pelo meio. Com o Rafael Senorelli. Marcelo Maciel. Gustavo. Recomeçando com o Júnior Secão. Virada na direita. Na dividida. Tudo valendo. O Zé Moura levou melhor. Disse o juiz. Na bola. E até o goleirão aqui reclamou, hein, rapaz. Detalhes dos bastidores. Detalhes do ambiente aqui. No estádio Ronaldo Nazário. O Major tentou de primeira. Tinha banheira por ali. Mas como deu vantagem. O jogo seguiu. O Major já recupera. Tem virada na direita. Recebe o Renatinho. Bota no chão. Vai pintar levantamento. Fácil, fácil. Pra Zaga fazer o corte com o Rafael Falaschi. Na recuperação. Tem bola. Liverpool de novo. Acelera por ali. O Pedro Copelli. Está cercado. Volta. Recomeça. Trabalha com o Leo Barba. Teve antecipação. Não avisaram o ladrão por ali. O Gustavo recuperou. Se manda o De Paula. A bola é pra ele aqui na lateral esquerda. Penteou. Passou bem em cima da bola. Bolão pro Major. Tentou colocar pela linha de fundo. Só tiro de meta. Boa visão aqui do De Paula, hein? Está sendo um dos destaques do time azul. O lateral esquerdo, o De Paula. Se apresentando muito bem no ataque. E já tramando alguns dos lances ofensivos da equipe do City. Só tiro de meta. Goleiro do Thiago Oliveira já na cobrança. Recebe o Sabrá. Tentativo de esticada. O Renatinho recomeça. De Paula trabalhando pelo meio. Com o Binho. Com o Binho. Binho pro Gustavo. Tá tudo fechado por ali. Encontrou bem na direita. Boa virada para o Renatinho. vai ter lançamento longo, vai ter lançamento longo, mas fácil, fácil para o goleiro Thiago Oliveira. A galera está querendo lançar de todo jeito. O Barba recomeça aqui na direita com o Pedro Copelli. Tem ultrapassagem do Hudson. O De Paula tenta fechar por ali. A bola é pelo meio. Buscando o Zé Moura, autor do golaço da equipe de vermelho agora há pouco. Deixou curtinho. Aí o Pedro Copelli esqueceu da bola e recupera o City com o Gustavo. Renatinho se manda. O Major vem buscar jogo. Recebe na tabela. Vem velocidade. O Major tenta para o meio. Cruzamento fraco e muito adiantado. Reposição do goleiro. Já já vem mudança tripla na equipe do Liv. Já já vem três mexidas por aí. Pedro Copelli de volta com o Hudson. Começou sempre essa dupla. O Zé Moura agora está caindo como um ponta por aqui. E já na banheira. Temos 20 do primeiro tempo. Portela perguntou para o professor. Lá a gente aproveita aqui para passar a informação para você. 20 do primeiro tempo aqui em São Cristóvão. Quem recomeça e vai à luta é o City porque saiu na vantagem. Agora sofreu empate. E o Gustavo já recomeça lá pela direita. Renatinho de volta com o Gustavo. Tem virada de bola aqui com o De Paula. Chamou no X1. Abriu a papelaria e tem uma canetinha por ali. Eu vi. Bola pelo meio para o Major. A zaga recomeça com o goleiro Thiago Oliveira. Ih, rapaz, virou líbero. Vai pintar lançamento. Saiu bem para o jogo, hein? Aí o Zé Moura não leu bem o que que dá bola. O Thiago Oliveira ia achando um bom lançamento para ele escapar por ali. Mas não deram sequência ao lance. Quem dá sequência agora é o City com o Renatinho. Lá pela direita. Tentou, chamou para a tabela, deixou curtinha. Vai pintar cruzamento de primeira. Bonito giro, bonito lance. O narrador que agora adora pegar com a bola no ar. Já aprovou esse lance agora. Mais uma chegada do City. E recomeça o time do Liverpool no campo de defesa. Zé Moura caindo como um ponto agora. Aqui vindo buscar jogo. É clássico inglês em São Cristóvão. E você conferindo tudo com o show de cobertura. Se gol mídia, muito mais emoção no seu futebol. Escapada na ponta esquerda. Vem a equipe de vermelho para tentar virar da lança. Lançamento para a área. O goleiro sai. Tem rebote. A zaga protege. Recupera o Gustavo. O passe sai muito fraco. O Hudson já retoma por ali. E aí entrega um presente. O fair play para a galera do City. Que sai para o jogo. Com o Marcelo Maciel virando bola lá na direita. Com o Renatinho. De volta o Marcelo Maciel. Renatinho pede mais uma. Recebe lá pela direita. Ele já viu aqui na ponta esquerda sozinho. O Rafael Senhorelli. Boa visão de jogo. O domínio atrasou um pouco o lance. Recomeça com o De Paula. Mantendo mais a bola a equipe do City. O Binho trabalha com o Gustavo. Esticada na frente. O trabalho do Rodrigo. Rodrigo virando com o Renatinho. Mas a zaga levou melhor. Afastaram errado. Recuperação do Marcelo Maciel. Bola na frente para o Rodrigo. Costura. Deixe com o Gustavo. Demorou a devolver. A zaga antecipa com o Alisson. Boa visão do Alisson. Bola para o Ricardinho. Acelera. Fez o corte. Tem a ultrapassagem do Pedro Copelli. Ele espera mais alguém se apresentar. Ricardinho trabalha atrás. Vem chegando o Paulo Otaviano. Procura opção. A zaga já se recompõe. Ele volta com o Ricardinho. Trabalha curto com o Pedro Copelli. Costura pelo meio. Distribui com o Zé Moura. Faltou alguém na ponta direita. Ele tenta a inversão de presente para o Renatinho. O corte do Hudson no lançamento que buscava o Major. Pelo visto, por enquanto, uma mudança de cada lado que vem por aí. Posicionados aqui para a entrada. O Leandro pela equipe do City. E o Pedro Almeida pela equipe do Liverpool. Se manda a equipe de vermelho. Zé Moura trabalha pelo meio. Bolão nas costas da zaga. Mas muito forte. Fácil para o goleiro. Um a um no placar Seagol Media. Muito mais emoção no seu futebol. Conferindo mais um show de cobertura nesse clássico inglês aqui em São Cristóvão. Fute o Márcio. Mais um amistoso. Lançamento boa bola do goleiro em reposição. Muito bem feita agora para o Renatinho. Virada de bola. Categoria agora. Domínio no peito aí do Rafael Senorelli. Bola pelo meio para o Marcelo. O Marcelo levanta bonito para o Major. Cercado por dois. Melhor para a zaga. O Hudson dobrando ali junto com o Alisson. Entrando o Pedro Almeida no lugar do Hudson na equipe do Liverpool. E o Leandro desistiu pelo menos por enquanto de vir para a campa. A inversão de bola lá pela direita para a chegada do Renatinho. Ih, rapaz, agora o Sabra chegou rasgando do jeito que pôde por ali. E afasta a bola pela linha de lado. Lateral cobrada é, meu irmão. Coisas que vocês acabam não ouvindo no off. Mas o Pedro Copelli falou assim, vai ter que jogar direto. Se esfriar, pois é, nesse tempo, meu filho. Tem que manter o aquecimento. Lá pela direita, a bola em velocidade. O corte feito pela zaga. O Sabra mandando para a lateral. Na cobrança o Renatinho. Bola para o Rodrigo. Deixou curta. Marcelo. Marcelo domina. Bola rasteira. De primeiro toque. Defende o goleiro. Pegou na técnica ali, mas faltou um pouquinho de força. Reposição para o Pedro Almeida, que entrou no lugar e na exata posição do Hudson, aqui pela direita. Deixada com o Pedro Copelli. Está com o gás todo. Está cheio do gás o Pedro Almeida. O chará dele, o Copelli, trabalha atrás com o Leo Barba. Lançamento em profundidade. Boa visão do Leo Barba. O Paulo Otaviano se aventurando por ali, quase no limite do campo. E ganha o escanteio para o Liverpool. É chance de virada na bola parada. Vai pintar cobrança. Levantamento para a área. Passa para todo mundo. A sobra na zaga. Será que dá contra-ataque? E um presentão ali para a lateral. Pelo menos serviu para afastar o perigo. Pedro Almeida na cobrança. Já avisou ladrão para o Rafael Fazlac. Que volta tudo com o goleiro Thiago Oliveira. É o primeiro tempo de jogo em São Cristóvão. Que presentão do goleiro agora, hein? Gustavo já recupera. Renatinho recebe. Marcelo Maciel de primeira para o Binho. Quem domina agora é o Gustavo. Bola pelo meio de volta para o Binho. A pressão ainda é marcação. Troca de passes da equipe do City. Juizão mandou seguir. Recebe o Pedro Copelli. Vira aqui na direita. Recupera o Pedro Copelli. Trabalha com o Pedro Almeida. Bola pelo meio para o Léo Barba. Tento passa esticado. Antecipação do Gabriel Schwartz. Se manda a equipe do City. O Binho trabalhando com o Gustavo. Ultrapassagem na direita do Renatinho. Já já com 30 minutos teremos substituição. Domina o De Paula. Procura opção mais atrás. A bola é para o Marcelo Maciel. Ele pede opção para aproximar. Deu um trabalhinho para o Renatinho ali na virada. Mas bota no chão. Já recomeça. A tabela é saindo. O toque do Gustavo foi na mão do atleta do Liverpool. Parece que temos então uns 30 minutos desse primeiro tempo. E mudanças a granel agora nas duas equipes. Entrando na equipe do Liverpool. Camisa 10. O Portela. O camisa 11. Daniel Sá. E o 18. William. Um dos que eu já vi saindo é o Paulo Otaviano. No City. O De Paula. Saindo para a entrada do Mauri. E também em campo. O camisa 8. Hendrick. Não cheguei a ver qual foi o outro que saiu. Parece que no Liverpool. O Zé Moura. Autor do gol. Também vai deixando o campo. Caras novas nas duas equipes. para esse restante de primeiro tempo. Agora sim confirmando. Quem também sai no City. É o Binho. Camisa 15. Posta de bola para a equipe do City. Quem recebe aqui é o Mauri pela esquerda. Trabalho com o Marcelo Maciel. Ih rapaz. Quase bota o amiguinho na fogueira. Proteção do camisa 3. Em campo também o Marcos Vinícius. E quem deixou o campo também foi o camisa 4. Gabriel Schwartz. Virada de bola do Rafael Signorelli para o Leandro. Virada com o Renatinho. Vai tentar o cruzamento para a área. A zaga afasta. Recebe o Pedro Almeida. Dele para o Pedro Copelli. Acelera contra o Mauri. Bota na frente. Prende a bola. Passa no meio de dois. Camisa puxada. É falta. Parado o jogo. Recomeça com o Pedro Almeida. Esticada em posição legal. Está valendo. Domina o Willian. O último toque foi dele. Manchester City. Bola aqui pela esquerda do campo de defesa. Vai o Mauri. Que é no caso o Amauri sem A. Na cobrança. Recomeçando no campo de defesa. Com o Marcos Vinícius. Bola aqui pela esquerda. De volta com o Mauri. Vira o jogo na zaga. Para o Júnior Secão. Esperto contra o Ladrão. Deixou o curtinho com o Leandro. Já ligando o contra-ataque. Se manda o City. Hendrik aciona o Renatinho lá pela direita. Tentou o corte rasteiro pelo meio. Bem posicionado o Sabra. O Alisson recomeça. Lançou de presente para o Leandro. Aí o passo foi forçado demais. Recomeça o Willian. Virada aqui na direita. Recebe o Pedro Almeida. Tem outra passagem do Willian pelo meio. O Mauri consegue a recuperação. Se manda a equipe do City. Faz o break. Deu ladrão. O Pedro Almeida recupera. Domínio do Pedro Copelli. Leandro foi tentar o desarme. Fez a falta. Leandro em cima do Pedro Copelli. Falta de acobrada. Virada lá na esquerda com o Ricardinho. Esticada para o Willian na ponta. Está livre de marcação. Tem tempo para pensar. Para ver o que é fazer. Cruza. A bola passa pelo Mauri. Vai chegando no Pedro Copelli. Desarme do Mauri na recuperação. Bola pelo meio. Tentativa. Passa pelo Pedro Copelli. Sobra fácil com o goleiro. A reposição longa demais. Buscava o Major. Ela sai em lateral. Recomeça o Alisson. Corte na bola. Daniel Sá. Na habilidade. Já tirou o segundo. Levantamento. Boa bola em profundidade. Buscava o Portela. Que pediu a faltinha por ali. O professor cadê? Recomeça o goleiro. Sai para o jogo o Hendrik. Dele para o Renatinho. Renatinho para o Leandro. Bem no corte, Leandro. Mais um break. Aí exagerou. Desarmado. Tem contra-ataque. Bola para o Willian. Melhora o Renatinho. Na recuperação. Tenta a inversão. Deu um presente para o Daniel Sá. Dele para o Pedro Copelli. De longe pela linha de fundo. Só tiro de meta. Dois erros de saída. Seguidos do City. Que quase, quase resultam. Em boas. Aliás, resultam em boas chances do Leap. E quase resultam em gol. Só tiro de meta já cobrado. Posta de bola no campo de defesa. Do Liverpool com o Alisson. Rafael Fazlac trabalhando com o Pedro Almeida. Aqui pela direita. Tentou nas costas o lançamento. Recomeça o City. Marcos Vinicius trabalhando bem com o Hendrik. Virada na direita com o Renatinho. De volta o Hendrik. Trabalha curto com o Leandro. Boa bola com o Gustavo. Se apresenta o Mauri. Domínio do Rafael Senorelli. Trabalha com o Mauri. Tem levantamento. O Alisson faz o corte de cabeça. Ela sai pelo lado. Lateral City. Aqui pela esquerda. Gustavo na cobrança. Atrás para o Rafael Senorelli. Dele para o Marcos Vinicius. Bolão na área para o Hendrik. Não tem domínio. Quase, quase. Que visão do Marcos Vinicius, hein? Lançamento do goleiro. Rapaz, ele lançou com a mão aqui na ponta direita. Aqui na ponta. O cruzamento para a área. A sobra pelo meio. O chute com a bola no ar. Defende o goleiro, rapaz. O treino de braço do goleiro está em dia, hein? Porque esse lançamento já repondo bola no campo de ataque com a mão. Recomeça o City com o Renatinho. Lá pela direita. Bola para o Hendrik. Teve quase, quase. Dá para dizer que a chance do primeiro tempo nessa bola estava muito livre. Agora exagerou na virada do Daniel Sá, hein? Muito amigo agora para o Pedro Almeida esse passe. Lateral de presente para o City. Marcelo Maciel, curtinho com o Gustavo. Limpa a marcação e trabalha com o Hendrik. Esticada na ponta direita. O corte para trás. Rapaz, teve uma letrinha ali. Impressão minha. A sobra com o Leandro. Aí botou na fogueira. Recomeça o Liverpool. Daniel Sá tenta o lançamento. A galera pede o toque de mão. É isso que a arbitragem para a mão. Intencional, pelo visto, tem como amarelinho, hein? Não sei se do Leandro ou do Renatinho. Mas pintou o amarelo ali por uma mão intencional para cortar o lance. Esticada em profundidade nas costas das águas. O toque. A bola vai sobrando. É bola na rede. Gol do Liverpool. Portela no lance improvável. Aí o goleiro que a gente entende que não é goleiro de origem. A gente entende isso. Mas fato é que o Portela, que nada tem a ver com isso, deixou dele para virar o jogo. Portela anotando mais um. Dois para o Liverpool de virada. Um para o City no placar. Se gol mídia, muito mais emoção no seu futebol. E detalhe com direito à comemoração, ao sinal que ele faz, tanto em caso de gol, como em caso de perda de lance. Ele sempre se benze, seja com gol, seja com gol perdido. E aí teve o tradicional símbolo, o gesto de fé do Portela. Que já vai tentar emendar mais um. Já foi tentar morder ali a marcação. Ficou sentindo o Portela, hein? O Juizão parou o lance. Se benzeu, mas apesar disso, sofreu choque agora na sequência do lance. Já ia com muita sede ao pote ali, querendo já aproveitar a bobeada da defesa. O Portela. O City recomeça no campo de defesa com o Leandro. Primeiro tempo movimentado, com virada e tudo. Lançamento nas costas para o Hendrick. Na saída do goleiro, o toque. Tira a zaga, tem rebote pela linha de fundo. E teve escanteio, teve desvio, hein? O Hendrick foi guerreiro no lance, mas a zaga levou melhor. Escanteio para o City. No primeiro tempo movimentado. Bola para trás. Domina o Leandro. Vai pintar levantamento. Sai do goleiro, sai o gol. Sai do gol o goleiro Thiago Oliveira para ficar com ela. Recomeça aqui pela direita. Bola para o Pedro Almeida. O Manchester City saiu na frente no comecinho do jogo. No primeiro minuto com gol de pênalti. O Liverpool chegou no empate e conquistou agora a virada. Bola para o Alisson. Lá pela esquerda para o Sabra. Aí para o Daniel Sá, ele não fez nenhuma questão de facilitar para o Daniel Sá agora. Recomeça o Renatinho. Virando jogo de lateral para lateral para o Mauri. Deixa o Coutinho se apresentando por ali. O Marcos Vinícius. Dele para o Marcelo Maciel. Deu ladrão. Tentou na experiência segurar por ali. Consegue contornar a situação. Deixa com o Marcos Vinícius. Recomeça o Rafael Senorelli com o Leandro. Trabalha com o Gustavo. Dele para o Renatinho. De volta com o Gustavo. Lá pela ponta direita. O passo pelo meio. Meio forçado por ali. Recupera o Pedro Copelli. Rafael Fazlac acelera. Na frente pede o Pedro Copelli. Combate do Leandro. Lateral. Lateral, Liverpool. Pedro Almeida na cobrança. Rafael Fazlac de volta no Pedro. Volta tudo com o goleiro. E o Ente que vai dar combate. Vai pressionar o goleiro por ali. Saída. Com o Pedro Almeida. Agora pressão em bloco alto do time do City. Sai bem o goleiro Thiago Oliveira. Virando o jogo com o Sabrá lá pela esquerda. Daniel Sá recebe. De volta no Sabrá. Tem liberdade. Tem uma avenida à frente. Ele vai acelerando. Ricardinho. De volta no Sabrá. Bola para a área. Sai o goleiro para ficar com ela. Bola pelo meio. Consegue achar um bom passo para o Hendrik. tenta a virada para o Major na volta. O rebote pela linha de fundo. Chute de longe do Rafael Signorelli. Tiro de meta já cobrado pelo Thiago Oliveira. A tabela sai em velocidade. O Pedro Copelli recebe. Inversão de bola. Bolão para o Ricardinho. Bota no chão. Quem pede na área é o Portela. A zaga afasta. Tem desarme por ali. O Liverpool leva melhor e ganha o escanteio. Lá pela esquerda mais uma chance de bola parada. Tem vantagem no placar. Dois a um para o Liverpool. Escanteio vai ser cobrado. Levantamento. Fechado demais. Afasta o Renatinho. Se manda o Hendrik em velocidade. Lançamento. Vai forte demais. O Alisson acompanha. Bola para o goleiro Thiago Oliveira. Que recomeça aqui na direita com o Pedro Almeida. Tem uma avenida à frente também. Vai acelerando. Tenta o toque, mas aí já tinha adiantado demais. E o Mauri já faz uma boa ligação direta com o Major. Tem a opção do Marcos Vinicius. Tirando uma ondinha. Tirando uma ondinha de meia por aqui. Bola esticada demais para o Hendrik na volta. O Alisson tenta completar. E aí, rapaz, pegou o Gustavo, hein? Ele tentou se esticar para completar o passe. Pegou o Gustavo. Que ficou sentindo por ali. 46. Estamos praticamente por conta da arbitragem. Passamos de 46 no primeiro tempo. E olha o lançamento para o Ricardinho. pegando a defesa desguarnecida por ali. Mas também tem pouca gente de vermelho no ataque. Bola para o Pedro Copelli. Vai chegando o Daniel Sá. Bola pelo meio para o Pedro Copelli. Virada na direita. Ela é zero. Portela vindo buscar jogo. Virada na direita. Levantamento para a área. Que bolão. Saída do goleiro. Toque em cima do goleiro. É escanteio. Mais uma boa chegada. Quase, quase o terceiro, hein? Escanteio para o Liverpool. Essa defesa agora do goleiro ajudou a garantir um pouco mais de equilíbrio. Possivelmente para o segundo tempo. Cobrança curta. Pedro Copelli recebe. Antecipação do Marcos Vinícius. Quando termina o primeiro tempo de jogo. Jogo dois de virada para o Liverpool. Um para o Manchester City. Aqui em São Cristóvão. Já já vão para o gramado para pegar a palavrinha da galera dos dois lados. Saber como é que foi esse primeiro tempo na visão deles. Se gol mídia muito mais emoção no seu futebol. Intervalo de jogo. Dois para o Liverpool de virada. Um para o City. E estreando com golaços. E amor, conta para a gente como é que foi a visão em primeira pessoa daquele golaço ali. Pô, foi... Peguei a bola no contra-ataque. Vi que estava de mano. Limpei o primeiro. Dei só uma etapa no segundo. E olhei o goleiro mal posicionado. Dei no outro canto. E corri para o braço. E olha, que estava querendo fugir da entrevista agora. Falei, faz gol. Tem entrevista aqui. Falei, é melhor nem ter feito gol. Tem que encarar também. Vou começar só da passe. Vou parar de fazer gol. Porque a vergonha é grande. Bom segundo tempo lá para vocês. Valeu. Valeu, bom jogo. Estreando também aqui no Fute Master. Gabriel Schwartz. Conta para a gente como é que está sendo a estreia até agora para você. Bom dia a todos primeiramente. Agradecer ao meu amigo Portela. Que me tirou da aposentadoria. Precoce. Vamos dizer assim, né? Muito bom, um jogo bom, uma galera boa. Nível bom, todo mundo tranquilo. Um jogo bem jogado, bem tocado. Estou muito feliz de estar aqui. Agradeço, espero voltar mais vezes. E é isso, galera. Vamos para cima no segundo tempo. Estou voltando aí. Dei aquela aquecida novamente e vamos para cima. O Liverpool virou o jogo no primeiro tempo. Agora para desvirar o segundo tempo. Como é que fazer para reverter o resultado? Vamos lá. Eu acho que a gente pode rodar mais a bola. Pode ser menos ansioso ali na hora do último passe, entendeu? Está no difícil. Volta, roda mais um pouquinho. E vamos rodar o jogo com calma, eu acho. Valeu, bom segundo tempo para vocês. Está aí receita para o segundo tempo. Até agora, dois para o Liverpool, um para o City. A gente volta já já. Se gol mídia, muito mais emoção no seu futebol. Está valendo o bola em jogo para o segundo tempo. Saída do Liverpool, que vai vencendo por 2x1 no placar. E depois do primeiro tempo com um improviso no gol do City, o Guilherme assume a meta da equipe de azul. De um lado, o Thiago Oliveira, goleiro do Liverpool. E do outro lado, o Guilherme, goleiro do City. E, rapaz, o Renatinho é tirando o Willian ali para abrir a chapelaria. A bola voltando para a zaga. Olha o Gabriel sozinho contra dois marcadores. A sobra do Paulo está vendo o chute. Defesaça do Guilherme. Ela sobe para o escanteio. Rapaz, botaram o Gabriel numa furada agora. Meu amigo. Quem tem amigo tem tudo. É escanteio para o Liverpool. Já pressionando nos seus agitos iniciais nesse segundo tempo. Bola para trás. Vai pintar levantamento. Afastou meio estranho por ali o Leandro. O toque nas costas da zaga. O Portela vai tentar de cobertura. Que golaço é bola na rede. Golaço de cobertura para o Liverpool. Portela deixando dele. Quero ver se vai ter o sinal de fé agora. Quero ver se vai ter. Vai se benzer. Já teve, né? Rapaz, que golaço do Portela. Mermão. Um toque por alto. Um toque de cobertura para ampliar o placar 3 a 1. Ele acena para a galera. Mostra o número. Camisa 10, meu irmão. Não é mole não. Dois golaços para o Liverpool. 3 a 1 no placar. Diante do City. Que agora vai ter uma montanha mais alta para escalar. Vai ter uma montanha mais alta para subir. Saída de bola da equipe de azul. Recomeço de trabalho lá pela esquerda. Agora a parada complicou um pouco mais. E aí o passe errado. A falta marcada. Já cobrada. Se manda o City. O toque do Henrique de letra. Deixando para trás. Vai pintar a sobra. Afasta a zaga. Virou um presente para o Leandro. Bota na frente. Deixa cortinho com o Major. De volta no Leandro. O passe mais atrás para o Marcelo Maciel. No balanço de corpo. Tirou dois marcadores. Categoria. Rafael Signorelli vai acionando. Mauri lá pela esquerda. Bola atrás. Recomeço de jogada com o Leandro. Mais à esquerda. Aparece o Marcos Vinícius. Henrique vira a bola na direita. Boa bola para o Major. Tenta o levantamento. Carimbra a marcação. Tem contra-ataque do Liverpool. Quem se manda por ali é o Willian. Esticada. Botou na corrida para o Pedro Copelli. Evita a saída. Vai pintar levantamento. A bola cruza toda a extensão da área. Apenas protege o Marcos Vinícius. Só tiro de meta para a cobrança do goleiro Guilherme. Distribuição com o Mauri lá pela esquerda. Vindo buscar jogo o Henrique. Carimbra a marcação. O Mauri trabalha no meio com o Marcelo Maciel. Vai costurando e devolvendo para o Henrique. Aí pegou mal na bola, hein? O passe sai errado também na defesa do Liverpool. O passe do João Vicente. Recuperação do Henrique. Bota na frente. Leva na linha de fundo. Esqueceu da bola, cara. Aí ficou fácil para a defesa sair jogando. Corte pelo meio. Domina o Willian. Volta com o Daniel Sá. Pedro Copelli domina. Faz a virada aqui na esquerda. domina o Sabrá. Boa bola no lançamento. Opa! Derrubada ali. Caiu meio estranho por ali. Parece o Ricardinho. É o segundo tempo de jogo no clássico inglês de São Cristóvão. Manchester City. Liverpool. O Liverpool vence por 3x1. Nesse jogo que é a revanche da revanche, hein? E nesse caso, o Liverpool vai levando a vantagem. E lembrando que já não é a primeira vez que o Portela marca de cobertura em jogo que a gente transmite. Porque no primeiro vistoso desse que a gente transmitiu pela Seagol Media, o Portela também mandou de cobertura. Então já vai se tornando uma característica aí. E a falta de média distância vai sendo cobrada, vai sendo preparada por ali pelo Pedro Copelli. Não é perto, mas é bem de frente para o gol. Autorizada a cobrança. Pedro Copelli na bola. Vai tentar direto. Quis contar com o quique da bola. Fácil, fácil para a defesa do goleiro. Se fosse o goleiro improvisado, até vá lá, né? Mas com o goleiro de origem é meio complicado uma dessa. Bola pelo meio para o Major. Dele para o Leandro. O Renatinho pede na direita com a Avenida por aqui. Mas também tem liberdade lá na ponta esquerda. Recebe de volta o Leandro. O Marcelo Maciel pede desesperadamente aqui na direita. Bola para o Major. Não ficou com domínio. Tem contra-ataque. Ultrapassa. Limpo na corrida o Pedro Copelli. Portela pede nas costas da defesa. Paulo Otaviano estica para a chegada lá da direita. Do Pedro Almeida. Está livre de marcação. Tem pedida na área. Bola para o cruzamento. Sobe para afastar. A defesa já tem contra-ataque. Tentativa nas costas. Mas muito forte. Demais aí para o ataque do time do City. Recuperação fácil do goleiro Thiago Oliveira. Recomeça o time do Liverpool. Pedro Copelli. Tem a opção aqui na esquerda. Ele prefere o lançamento para o Paulo Otaviano. Ele tinha quatro em volta dele mais pertinho. Preferiu o único sozinho. Mas o único sozinho não. É isolado e marcado em toda a volta. Aí complica mesmo. Recomeça o Marcelo Maciel. Ultrapassa a marcação. Que bola, hein? Inversão. Bonita lá na ponta esquerda. O corte para o meio. Colocadinha. Que golaço. É bola da rede. Gol do Manchester City. Rafael Senhorelli. Um senhor gol colocado do lado esquerdo do goleiro. Mais um gol de R1 bola com categoria. Diminuindo o placar. Temos um jogo de novo. Voltamos a ter um jogo. Três para o Liverpool. Dois para o Manchester City no placar. Sigo Mídia atualizando para você. E mais um. É dia dos golaços hoje, hein? Dia dos golaços. E você conferindo na câmera que fica atrás do gol. Conferindo essa colocada com extrema categoria do Rafael Senhorelli. Três para o Liverpool. Dois para o City. E o City continua a escalar a sua montanha. Agora está um pouquinho mais fácil. Apenas um gol de desvantagem. Leandro trabalhando na ponta esquerda. Bem no giro por ali. O toque pelo meio. Hendrik prepara para quem chega. Domina o Major. Agora o chute. É bola na rede. Gol! Do Manchester City. É o empate. Major numa pancada de longe da entrada da área. Ele aponta. Fez o sinal com dois ali. Já deixou dois hoje. Numa assistência do Hendrik que achou bem posicionado o Major. Ele não teve cerimônia. Já fuzilou dali de onde estava. cruzado no canto direito do goleiro. Que não teve nem o que fazer, meu amigo. Três a três. É o placar Seigol Mid atualizando para você. Três a três. Tudo igual como começou. E definitivamente temos um jogo de novo. Dois gols relâmpago. Para o time do City. Nesse começo de segundo tempo. E a parada agora fica imprevisível. De exame do Renatinho. Agora a confiança do time de azul cresceu de uma forma, rapaz. Aqui a chance na direita. O Major tenta por cobertura pela linha de fundo. Aí a confiança foi lá na lua também, né? A moral passa toda para o time de azul, hein? O negócio ficou tão imprevisível agora que até a chuva parou. Bateu um mormaço brabo. Tudo virando. Reviravolta até no tempo. Lançamento longo. Bola para o domínio do Portela. O corte do Pedro Copelli. Para tentar recolocar o Olívio com confiança. Portela acelera. Levou. Passou. Deixou no chão. Espera quem chega. Levanta para trás. O Leandro antecipa para atirar por ali. Na frente da marcação. Rapaz. Tocando de calcanhar para o Guilherme. Que isso. Tem de tudo hoje aqui. Tem de tudo. Ultrapassagem do Marcelo Maciel. Derrubado pelo Sabra e falta. Rapaz. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Deixa eu pegar fôlego de novo aqui. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Recomeça o time do City. Em cinco minutos teve de tudo aqui. Dois gols. Toca de calcanhar para o goleiro. Cruzamento para a área. Fica com ela o Thiago Oliveira. Meu irmão. Com esse grito. O goleiro afastou todo mundo que tinha ali. Que estava. Digamos. Levando perigo. Ele afastou todo mundo com esse grito. O Guilherme também se impondo ali. No gol do Liverpool. Aliás, no gol do City. O Liverpool recupera. O Portela perdeu o tempo da passada do Sabra. E vai levando sozinho. Dois marcadores. O passe para trás. Pedro Copelli tenta ajeitar. Rapaz. Que categoria. Limpou dois ao mesmo tempo. Para o Paulo Otaviano. De volta. No Pedro Copelli. Tenta tirar do goleiro. Deixou o goleiro no chão. Cruza para a área de cabeça. Afasta o Gabriel Schwartz. Ela volta para o Paulo Otaviano. Tenta o corte. A zaga fácil. Dá uma volta. Daniel Sarrisca de longe. Tem contra-ataque. Lançamento na ponta esquerda. Acelerando. O time do City. Rafael Signorelli. Vai levantar para a área. Domina a zaga para afastar. Quero ver se esse fôlego vai estar até o final do jogo. Nessa intensidade, hein, cara. Que a galera está lá e cá. O jogo não para. Haja voz para o narrador. Se manda o Sabrá. Parou o jogo. A falta do Marcelo. O Marcelo sobre ele. Ufa, ufa. Deixa eu pegar um fôlego aqui. Ufa, ufa, cara. Está fácil, não. Muita coisa acontecendo em pouquíssimo tempo. O jogo no 220. E agora o Portela na banheira. O Portela ali estava avançando já pelo setor 10. Quase na dispersão nesse caso, né. Parado o jogo. Perdeu pontos, dá para dizer. O Portela perdeu pontos ali. Recomeça. O City trabalha com o Leandro. Antecipação da zaga com o Rafael Fazlac. Na volta, o Hendrick deixou para o Leandro. Novo desarme. Estava muito povoado por ali, aquele setor do campo. E esticada para o Portela. Que bolão, hein. E o goleiro. Ih, rapaz. O goleiro saiu da área com tudo. E foi dividir com o Portela. Que isso, cara. Está tudo valendo. É o famoso Líbero. O famoso golinha. É, Fute 11 também com golinha, hein. Quem diria. O Guilherme, é. O Guilherme chegou no segundo tempo. Mas chegou querendo o jogo. Querendo história. Escanteio lá pela direita. Escanteio cobrado. O Hendrick praticamente recuou meio estranho ali. Para o Guilherme. Mas também está valendo. Reposição com o Renatinho. O Major perde aqui na ponta direita. Ele prefere para o Marcelo Maciel. Que lançou para ninguém de presente. E o Renatinho ficou na bronca com o Marcelo Maciel agora, hein. Recomeça lá pela direita. Pedro Copelli. Pedalou. Tirou do primeiro. Tirou do segundo. Deixou para o Paulo Otaviano. Deixada com o estilo para o Portela. O toque. Defende o Guilherme. Manda para escanteio. Portela queria o hat-trick dele ali, hein. Portela estava querendo o hat-trick. Escanteio. E o Liverpool tem pressa porque reconhece o bom momento. Levantamento para a área. Passa por todo mundo. O Portela vai tentar segurar e evitar a saída. E consegue. E consegue. E aí o Guilherme vem fácil, fácil. Tentou completar a papelaria ali com a canetinha, mas não deu certo. Recomeça o time do City. Henrique deixa passar a bola para o Renatinho. De novo o Henrique. Reforço internacional da pelada aí. Direto da Alemanha. Cruzamento. Que isso? Tentou emendar uma bike bonita por ali. Um voleu-cleta, digamos assim. Um voleu com uma bike, metade de cada um. A deixada atrás para o Marcos Vinícius. Ele recomeça. Vai pintar a virada de bola. Boa virada na direita para o Renatinho. Boa leitura do passe por ali do Sabrá. Pedro Coppelin recebe. Ajeita para o Paulo Otaviano. A distribuição nas costas para o Portela. O Paulo Otaviano pede volta. A bola é para ele. Na área. Invade. Tendo o corte, o Guilherme vai nela. Faltou a rapidez para a definição. Tentou um corte a mais. Já era para ter chutado, cara. Recomeça o Marcelo Maciel. Na saída. Levantamento nas costas para o Henrique. Acelera ele contra o Rafael Fazlac. Henrique voltando. Para o Hélio. Camisa 9. Hélio. No time do City. Dando combate por ali. Recuperação do Willian. Nova recuperação do Marcelo Maciel. Cruza para a área. No peito do Rafael Fazlac. A volta para o Henrique. Bolão nas costas. Estava legal a posição. Estava valendo, mas não teve domínio. O Major. Que bola milimétrica ali achava o Henrique. Já, já mudanças duplas de cada lado. Desarme do Leandro. Pareceu agora com falta. Segundo a marcação da arbitragem. Teremos retornos nas duas equipes. De volta a campo. O autor do primeiro gol do Liverpool. O Camisa 20. Zé Moura. E também o Léo Barba. E de volta no City. O Quinze Binho. E o seis. De Paula. Vai voltar também o Hudson. Na equipe do Liverpool. Caras novas de volta. Alguns retornos aí nos dois times. Para essa sequência de segundo tempo. Tudo valendo. Recomeça com a posse de bola. A equipe do City. Virado de bola com o Mauri. Agora caindo pelo lado direito. A defesa. Ele voltou para a direita. Porque o De Paula assumiu de volta. A lateral esquerda. Ele com a bola agora. Nesse momento. O De Paula trabalhando com o Binho. Também entrou agora há pouco. Voltando para o jogo. Vai girando a bola. Domínio do Henrique. De volta no Binho. Limpa o lance. Mais um corte. Que bolão nas costas. Para. Buscar ali o Hélio. E a sobra fácil do goleiro. Thiago Oliveira. Com boa antecipação. Para ficar com ela. Reorganizando com o Hudson. Agora caindo pela esquerda. Deixou o Pedro Almeida lá pela direita. E caiu pela esquerda o Hudson. Está sozinho. Apertado agora pelo Henrique. Recomeça. Com o Camisa 30. Que não está na nossa relação. Não mandaram para a gente. Recomeça lá pela direita. O Pedro Almeida. Trabalho com o Léo Barba. Gabriel. Consegue ver com alguém do vermelho o nome do 30? Por favor. Valeu, irmão. Lançamento. Bola em profundidade. Ih, rapaz. Errou o bote por ali. O Marcos Vinícius. A sobra do Zé Moura de longe. Encaixa o goleiro. Está com confiança. Põe o gol marcado no comecinho o Zé Moura. No comecinho não. No primeiro tempo. Não foi tão comecinho assim. Recomeça o City. Bola para o Zé... Bola para o De Paula. Lá pela esquerda. Lançamento. Forte mais. Tranquilo para o goleiro Thiago Oliveira. Se manda o Woodson. Deixa curto com o Zé Moura. Lançamento buscando o Portela. Dominou no peito. Matou na caixa, mas... Ficou no chão e não foi falta. Tudo segue. Tudo valendo. Recomeça o Gustavo. Achou, valeu. Bola na ponta esquerda. Se manda o City. Vai tentar carimbar na marcação. E ganhar o escanteio. Sai, 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 sai. A disputa ali pertinho da meia lua. Vai sobrar com o Hendrick. Proteção de bola. Atrás para o Mauri. Obrigado, Icardio. Valeu. Recomeça o City. Bola para o De Paula. Lá na ponta esquerda tem o Gustavo. Tirando uma onda de ponta por ali. Atrás já começa com o Marcos Vinicius. De volta no Gustavo. Antecipação do Daniel Sá. A galera achou meio estranho falar assim. Opa, opa. Mas o Juizão mandou seguir. A aceleração por ali pela direita. Derrubado parece o Portela. Falta sobre ele. E arrancando em velocidade. Quando foi parada. Aquela faltinha tática para deixar a galera voltar. Falta já cobrada. Se manda o Liverpool. Bola pelo meio para o Daniel Sá. Recomeça tudo na defesa. Bola pelo meio do Alexandre para o Daniel Sá. Esticada na meia esquerda para o Zé Moura. Estava pedindo sozinho o Hudson. Achou bem o Paulo Otaviano na ponta direita. O cruzamento carimbado na marcação. E ganha o escanteio. E como a gente imaginava. Aquela voltagem altíssima do começo do segundo tempo. Deu uma arrefecida agora. Não tinha como realmente manter aquela intensidade o segundo tempo todo. O escanteio vai ser cobrado. O Paulo Otaviano na bola. Levantamento. A sobra com o De Paula. E aí não consegue o domínio no ataque. O recomeço de bola com a equipe do Liverpool. Zé Bava domina, bota no chão. Limpa bem o marcador. Nas costas da defesa. Boa bola para o Hudson. Tem cruzamento. Afasta a zaga. Ela volta para o Leo Barba. Protegeu. Deixou com o Hudson. Novo levantamento. Buscando o Daniel Sá. De cabeça ele aparou para o Portela. A zaga afasta. Bom desarme na bola. Só que aí adiantou demais o Pedro Almeida. E o De Paula recupera. Cortou para trás. Cortou meio estranho. Deu um presente para o marcador. Zé Moura levanta. Que bolão para o Portela. Tem a chegada do Hudson. Ele prefere costurar sozinho. Levantar para a área. A zaga afasta. A sobra com o Hudson. Derrubado. E aí a dúvida. A arbitragem mandou seguir. Tenho minhas dúvidas sobre esse lance. Rapaz. Aí o Henrique apanhou outra bola agora no pescoço dele. Lateral cobrado. Antecipação do Leandro. O passe vai muito forte. Daniel Sá recupera. Recomeça o Liverpool. Se manda o Daniel Sá. Boa visão de jogo. Mas aí o passe, o lançamento foi muito forte. Buscando o camisa 13. Sabra. Recuperação do City. Recomeçando o jogo com o Henrique no meio de dois. Bola para trás. O goleiro Guilherme. Ele curte tirar um bom dia na linha. Esse goleiro. Ele curte sair para o jogo realmente. Estava querendo cortar por ali. Tem contra-ataque. Se manda o City. Levantamento. Meio estranho por ali. Acho que teve desvio. Ih, rapaz. Agora o Sabra falou. Se vira aí, Hudson. Quem tem amigo tem tudo. Lateral. Na bronca e o Zé Moura. Pedindo velocidade. Se manda o Leandro. Leandro. Virado de bola. Lembrando que esse tempo estamos com 3x3 no placar que não sai o empate do placar. Leandro tenta o lance na ponta esquerda. Apenas protege por ali. O Daniel sai e já recomeça a cobrança do lateral com o Pedro Almeida. Daniel Sá está sem muita opção por perto. Vai deixar curtinho recomeçando. Rafael Fazlac com o Alexandre. Ih, rapaz. Agora o Hudson se complicou também. Na última vez o Sabra deixou ele na mão. Agora realmente o Hudson que se complicou. Segundo tempo de jogo no São Cristóvão. 3x3 no placar no estádio Ronaldo Nazário. Onde nasceu o fenômeno. Bola do Hendrick pelo meio. Era uma tabela que ia saindo. Gustavo recupera. Se manda o Leandro. Curtinho com Gustavo. De volta com o Leandro. Pelo meio para o Hendrick. Escada na ponta esquerda. Ele para o De Paula. Cruza para a área. Tem desvio aí. Escanteio para o City. 3x3 no placar. Se gol mídia. Muito mais emoção no seu futebol. Você quer contar com transmissão. Aquele show de transmissão para o seu evento. Para a sua competição. Para o seu amistoso. Entre em contato com a gente pelas redes. Escanteio cobrado. Bola para a área. Entre aqui de peito com categoria. Aí o Leandro. Botou pelo alto. Para o Binho. Daniel Saro. Desarme na bola. Aí esperou demais por ali. O Portela. Não atacou a bola. Mas recebeu a falta. Aliás, a falta foi para o City. Já cobrada. Com o domínio do Mauri. Dele para o Hendrick. Pelo meio para o Hélio. Tentou passar no meio de dois. Aí complicou. Aí fecharam a porta. E o domínio do Paulo Taviano também não ajudou muita coisa. O time do Lívia para o agora. Léo Barba. Recebeu o Sabrá. Bom corte. Boa devolução para o Léo Barba. Acelera aqui na ponta esquerda. Tirando uma onda de ponto. O Léo Barba levantou para a área. Ih rapaz. O Guilherme foi lá. E aí. Esperou o contato. O contato veio. E a falta foi marcada. Sobre o goleirão. Do City. Recomeça o Leandro. Levantamento. Tentou nas costas da defesa. E o Thiago Oliveira já fica com ela. Distribui curtinho. Só sei que se esse Mormasso bater na galera no campo. Do jeito que está batendo aqui. A galera vai cansar já já. O Mormasso bateu feio agora. Guilherme completa. Saindo. Repondo bem o jogo lá para a esquerda. Para o De Paula. Gustavo recebe. Dele para o Binho. É a triangulação ali entre os três. O passe sai meio fraquinho. Mas chega no Mauri. Gustavo ficou na bronca ali com a arbitragem. Renatinho vira de lateral para lateral. Recebe o De Paula. E esticada. Bolão para o Hendrik. E aí rapaz. Ele deu um presentão para a zaga. Boa bola esticada. Boa troca de passas. Paulo Otaviano virando para o Portela. Pelo chute pela linha de fundo. Mais uma chegada perigosa. Tinha uma boa condição o Portela por ali. Passamos de 30 do segundo tempo. E vamos a mais mudanças na equipe do Liverpool. Voltando o Ricardinho. Vamos ver quem sai. Saindo o Paulo Otaviano. E já já o Alisson também de volta. Parece que mais para frente. Bola para o Mauri. Na saída de bola do time do City. É inversão para o De Paula. E aí o Patti saiu errado. Virou um presentão para o Daniel Sá. Acelera o Zé Moura. Bota na frente. Vai tentar mais um. O toque. Defende o Guilherme. Está com o apetite o Zé Moura. Quer mais um. E começa o City. Bola para o Hendrik. Virada na direita para o Gustavo. Dele com o Leandro. De volta com o Gustavo. Ou era mais para o Major ali? Fato é que foi forte. Mas ela sai pela linha de fundo. Tiro de meta já cobrado. Recomeça o time do Liverpool. Aqui pela esquerda. Trabalha com o Sabra, que já virou zagueiro agora. Alexandre com ele. E agora o Daniel Sá voltando tudo de cabeça para o goleiro Thiago Oliveira. Se manda o time de vermelho. Boa bola. Condição legal. Dois contra o goleiro. O Zé Moura deixando para o Ricardinho. O toque. Defende o Guilherme. No rebote. É bola na rede. Gol! Do Liverpool. Ricardinho. Em dois tempos. Em duas tentativas. Na primeira o Guilherme fez um milagre. Operou um milagre por ali. Na volta. Ele fuzilou. E agora comemora mostrando para a câmera. Fazendo um sinal do coração. Valeu, Ricardinho. É o quarto gol do Liverpool. Tem virada de novo. Não. Deixa eu ver. Três a três. É tanto gol que eu já me perdi aqui. Quatro a três para o Liverpool. No placar-se gol mídia. Depois de muitos minutos com empate. Temos de novo um time na frente. Quatro a três. E o goleiro Guilherme pagando geral. Presta atenção na linha para a rapaziada. É mole não. De novo o Liverpool com a posse de bola. Voltando tudo na defesa. Agora fatalmente. Não vai ter pressa nenhuma para trabalhar o time de vermelho. Recuperação do Leandro. Pelo meio com o Gustavo. Deu ladrão por ali. O passe do Binho buscando. Buscando por ali o Rodrigo. Posição legal. Tem condição o Ricardinho. Mas o Renatinho vai chegar lá para voltar. Tudo com o goleiro. Distribuição com o Binho. No miolo da zaga. Recebe o Marcos Vinícius. Domínio de Paula. Recebe o Leandro. parece que teve um toque de mão ligeiro por ali. Falta para o City. Bola pelo meio para o Binho. Dele com o Hendrik. Recebe o Mauri. De volta no Hendrik. Faz a parede. Deixa com o Leandro. Tenta a devolução. A zaga afasta. Domínio do Gustavo. Faz o breque na frente dos marcadores. Hendrik tentou voltar com o estilo por ali. Domínio do Liverpool. Vai ter contra-ataque. Acelera. O Zé Moura. Bota em velocidade. O De Paula consegue a recuperação. Mas o Zé Moura recupera a bola de novo. Deixou para quem chega. Domínio do Sabra. De volta no Zé Moura. Levanta para a área. E achando o livre o Portela. O Portela mesmo sem nem receber a bola. Se benzeu já, cara. Que isso. Domina o Rodrigo. Esticada na ponta direita. Para o domínio do Hélio. Recomeça com o Leandro. Apertado pelo Daniel Sá. Renatinho faz a virada. Domínio do Mauri. Categoria por ali. Recebe o Hendrik. Que bola buscando o Gustavo. Mais a ataca faça. Recomeça o Mauri. Domina o Hendrik. Virou para o Leandro. Bolão nas costas. A sobra do Hélio. Posição legal. Está valendo. O corte para trás. Mais um giro. Trouxe para a direita o chute. Defende. Encaixa o goleiro. Tiago Oliveira. Sem ângulo nenhum. Mas tentou ali o Hélio. Recomeça o Liverpool. Aí o ritmo já diminuiu um pouquinho. O Ricardinho na bronca aqui na ponta esquerda. Pedindo para agilizar. Vamos chegando aos 40 minutos do segundo tempo. Rodrigo deixando o campo para o retorno do Major. Bola com o goleiro Tiago Oliveira. Passa pelo meio para o Léo Barba. Sai para o jogo com tranquilidade. O Liverpool tem vantagem no placar. 4 a 3. Jogo de 7 gols. Haja voz e fôlego para o narrador, meu amigo. Quem domina por ali é o Zé Moura. Pedro Almeida. A tentativa do Sabrá. Nas costas. Deu ladrão e recupera a bola o Liverpool. Pegaram o Zé Moura ali. O Leandro pegou pesado agora com o Zé Moura. Um cartãozinho amarelo ali para o Leandro por esse lance agora, hein? Rapaz, o cartão para o Leandro foi vermelho. Está expulso. O camisa 7 do City. Vai jogar com um a menos o City até o fim do jogo. Para quem acha que o Amistoso não tem expulsão, o Amistoso também tem expulsão. E o Pelada e o Amistoso também tem expulsão, galera. Pois é. Recomeça o Ricardinho. De primeiro o Sabrá. O Sabrá para o Léo Barba. Falta sobre o Léo Barba. Bota no chão o Léo Barba, já faz a cobrança. Daniel Sá nas costas para o Portela. A bandeira subiu. Parado o jogo, marcada a banheira do Portela. que ainda levou um amarelinho por ter chutado a bola ali. Realmente não precisava. Recomeça o time do City. Bola pelo meio. Para o giro do Hélio por ali, vindo buscar o jogo. Gustavo recomeça no campo de defesa com o Renatinho. Virou o zagueiro central o Renatinho agora. Boa virada do Binho. Achando livre, livre o Mauri. Levantamento. Recomeça o time do Liverpool com o Sabrá. Dei para o Léo Barba. Sabrá com o Daniel Sá. Tem inversão de bola lá para a direita. Pedro Almeida. O passe do Léo Barba em profundidade. Aí ficou na bronca com o Bandeira. Dizendo que não estava em impedimento, mas a bandeira subiu, foi marcado. Recomeça o Mauri. Gustavo na tabela com o Major. Corta para o meio o Major. Hendrik teve dificuldade com o domínio, mas recomeça. Parada o jogo, falta marcada. Rapaz, e agora o fato é que o Rodrigo entrou como se não houvesse expulsão. Ele falou, é, entra aí. É, meu amigo. Autorizada a cobrança. Hendrik na bola, direto defende. O goleiro encaixa. Bem posicionado o Thiago Oliveira. Recomeça o Liverpool. Ricardinho. Lançamento buscando o Portela. E o Guilherme não se conforme em ficar na área, cara. Ele tem que dar uma saída da área para poder falar de novo. Que beleza, hein? Levou o melhor sobre o Portela. Deu uma saída da área. Ih, rapaz, nas costas do companheiro não dá. E agora tentou a cobertura. Rapaz, hoje não é muito dia do Hendrik não, hein, cara. Fez e aconteceu na estreia dele no último amistoso, mas hoje está complicada a coisa. Chega, mandou a bola nas costas do companheiro. Recomeça o time do City. Rodrigo, bola pelo meio para o Binho. Recebe o Depaula. Antecipação do Daniel Sá. Quando termina o Clássico Inglês em São Cristóvão. 4 para o Liverpool, 3 para o Manchester City. Jogo de 7 gols, testando a voz e o fôlego do narrador. Mas o futebol é bom assim, com muito gol. Já já a gente vai para o campo para ouvir a galera sobre essa chuva de gols aqui em São Cristóvão. Se gol mídia, muito mais emoção no seu futebol. Agora é hora da gente falar também. Várias assistências, até passos de calcanha que não saiu gol, mas o time foi bem. Um gol, dá para botar no quadro lá desse gol. Não dá não, essa cavada? Galeria desse gol, isso? Galeria, aquela que daqui a 10 anos vamos lembrar dos lances de Liverpool e Manchester City. Melhores momentos da temporada toda? Da década. Essa cavada, a torcida achou que ia bater na travessão. Assistência, eu quero falar para o presidente do Liverpool, porque valeu pagar a multa recisória cara, que a gente trouxe a vitória. Foi uma excelente contratação, sem, como é que você fala, sem mídia-training. Sem mídia-training, ó, mídia-training calibrada aqui. O negócio é difícil ganhar da gente. A gente trabalha muito durante a semana, quem vê meus stories sabe. A gente treina muito para chegar aqui e fazer isso que foi bonito. Vitória suada, mas vitória de se vão gloriar, porque foi bonito. Ainda fez propaganda do... Quem viu no story sabe, olha só, o cara é marqueteiro mesmo, profissional, cara. Aproveitar, agradecer a minha academia, Silvagin, os professores lá estão me dando um gás. Meu professor pardal do treino de futebol, se não fosse eles, a gente não tinha corrido tanto assim. Tinha feito esse gol bonito que fizemos. Esse cara é paneleiro pra caramba. Ele saiu do meu time, fiquei triste, que eu gosto de jogar com ele. Ele quis sair, mas está tudo certo. Disse ele que pagaram a multa recisória. O Liverpool pagou uma multa alta, eu tive que jogar lá. O cara é craque, só faz golaço. Pô, é sempre uma satisfação jogar com ele. Pena que hoje ele estava contra, né? A gente dividiu o vestiário por muito tempo, mas a gente é profissional, né? O Leandro é profissional. O Liverpool pagou, foi pro Liverpool, mas o jogo foi muito parelho. O jogo foi equilibrado, a gente conseguiu aí. O time do Liverpool no último evento chorou um pouquinho, falou que o time do City estava mais veloz e tal. Foi 4x0. Aí nós demos essa moral, passamos o craque pra lá, né? Não craque não, foi o time todo. Veio eu, barba, Daniel, né? Mas foi muito legal, assim, pô, mais ou mais um evento de sucesso aí. A cobertura da Seagull Media, como sempre, nos apoiando, nos ajudando. E é isso, vamos pro próximo agora. Foi, apesar do placar ter sido um pouco elástico aí pro Liverpool, né? O jogo foi bem equilibrado, foi bem legal. E vamos pro próximo aí, se Deus quiser, galera. Ah, e Dinizismo reinou naquele lance lá do Paço de Calcaia, na própria área, cara? Cara, o que acontece? A gente vai chegar numa certa idade, a gente tem que ter tranquilidade e experiência pra jogar, né? E aí o melhor jogador dos caras, a bola veio pra ele, eu consegui matar de coxa. A bola tentou dar uma escapada, eu tentei levar pra lateral pra não ficar na direção do goleiro. Se ele tomar a bola, ele podia fazer o gol. E aí eu fui arrastando pra fora, eu vi que ele foi fechando o meu ângulo de tirada de bola. E o goleiro, inteligentemente, fechou junto comigo. Eu ameacei partir daí de calcanhar. E ele foi uma jogada com tranquilidade, né? Um pouco de inteligência pra gente poder sair jogando. E a jogada fluiu, a gente conseguiu sair jogando, a bola foi lá do outro lado. Não façam isso em casa, hein? Recuar pro goleiro de calcanhar dentro da própria área, não façam isso em casa. Experiência, experiência. Leandro, valeu demais, hein? Parabéns por mais um jogo de vocês. Valeu. Primeiro eu quero agradecer o meu empresário, porque ele que me contratou. Semana passada, dei uma assistência pro Henrik, mas eu falei, deixa eu ficar no City. Com 51 anos, eles não acreditam no Coroa, rapaz. Mas o futebol hoje... Pagamos a multa, o Liverpool tava com dinheiro nessa janela, trouxe vários jogadores e tu fez o gol da vitória. A janela foi movimentada, hein? E o Sabrá ainda gritou, né? O Ricardinho entra e faz o gol da vitória. Quando eu vi o Rafa entrando, eu já gritei. Ele previu? Previu, previu. Então tá aí, pessoal. Realmente a gente foi campeão, agora que vem a próxima, né? O presidente tá ali atrás das câmeras, que ele tá um pouco envergonhado. Ele ficou expulso no final e tudo, né? É. Aí eu quero ver agora. Agora vem o mês de dezembro, vamos ver como é que vai ficar. Ah, a expulsão. Como é que foi aquele lance da expulsão ali? Foi injusto, cara. O juiz falou que eu pus a mão na bola. Na verdade, a bola bateu na minha mão, minha mão tava no alto. Beleza, invalidou o ataque deles porque foi uma jogada de contra-ataque. Beleza, ele deu o amarelo. Mas nessa segunda agora eu peguei a bola. Depois que eu encostei no jogador deles, ele deu o segundo amarelo, tomei o vermelho. Mas tá tudo certo. O importante é que na linha a gente matou a jogada, não foi gol. Vamos que vamos, vamos pro próximo. Sacrificou pelo time aí, tá certo. DePaula, deu o nome na estreia, hein? Pô, obrigado aí pela oportunidade que me deram. Pô, um grupo excelente. A gente tentou, né, dentro do possível fazer o que foi melhor pra poder ajudar e agregar na pelada. Não sabia que o nível era tão bom assim. Se me convidarem de novo, virei mais preparado, né, pra dar mais qualidade ainda. E fico feliz, né, pelo que vocês falaram, que é gratificante que a gente busca melhorar pra poder brincar melhor ainda nas outras peladas. Se igual o mídia, muito mais emoção pro seu futebol. Terminando mais uma jornada de City Live por aqui em São Cristóvão. A gente volta dia 14 de dezembro com mais Clássico Inglês pra você. Tamo junto, valeu. Se igual o mídia, muito mais emoção no seu futebol. Tchau, tchau.